Tentando, então, falar de forma sucinta das obras que tenho aqui, e falando de forma cronológica, como eu fiz doutoramento sobre esta área, sobre a área da publicação de autor em Portugal, eu acabei por depois publicar uma parte da investigação que fiz, e que são, então, uma série de 29 fascículos que contêm entrevistas, que eu fiz a artistas, a editores, a livreiros, a curadores, aos bibliotecários que recebem este tipo de obra na Biblioteca do Museu, e que tento, como é que seja, cada um falar da sua experiência pessoal e profissional na produção com o livro. Então, estes 29 fascículos estão organizados por volumes, ao volume dos artistas, ao volume dos editores, ao volume dos livreiros, dos curadores, dos colecionadores e das bibliotecárias, e ele está todo publicado em edição B-Link. Como tem muita informação, eu decidi, então, a partir destas entrevistas, fazer um manifesto, e este manifesto está aqui na expressão para distribuição gratuita, ele foi tão bem que vai aqui em edição B-Link, e aquilo que ele tem são 11 citações destas entrevistas, ele chama-se Manifesto Pelo Livre, fragmentos de um discurso amoroso, e tem a ver exatamente com o humor das pessoas que fazem este tipo de objeto, que acionam, que editam, que publicam, de forma cronológica. Em 2018, publiquei este livro, que eu chamo uma cápsula do tempo, e foi feito, então, com grupos de cênios, dos centros de dia do bairro, vizinho da Fundação Carlos Rolbenkin. Para todas estas duplas páginas feitas pelos séniores, todas unidas, constroem o mapa das abundas novas. Depois, em 2019, fui convidada para participar de um projeto, que era a tradução do livro de poemas do Alberto, O Horto de Incêndio. Depois, publiquei também a Mazine, que parte da minha própria biblioteca e dos livros que eu tenho em casa, e que vem seguindo toda uma estrutura convencional do livro, desde como passar com as páginas de guardas, à dedicatória, às advertências do autor, ao índice, organizado pelos capítulos, até chegar ao cursário final e às notas finais.